Mas o termo tóxico, ele é muito oportuno quando a gente quer falar de relações. Pessoas nunca serão tóxicas sozinhas. Relações, sim, podem ser produtoras de toxicidade, a partir do momento em que uma pessoa joga para outra algo que não cabe para outra lidar, né? Jogar expectativas, jogar cobranças que não cabem a outro, e essa dinâmica acabar consequentemente sendo produtora de sentimentos de culpa, insegurança, baixa autoestima, dentre outras coisas. Tchau, tchau.